Há muitas incertezas ainda. E devido ao novo coronavírus, várias medidas e cuidados são tomados diariamente para evitar o contágio da população. Porém, alguns serviços são essenciais e não podem parar, como é o caso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A equipe da TV Pampa conversou com o presidente da Associação dos Delegados, que contou sobre os desafios que enfrentam por estarem nas ruas durante a pandemia. O delegado, Pedro Carlos Rodrigues, assumiu a presidência da Associação em meio à pandemia da Covid-19. De acordo com o delegado, um dos obstáculos que a equipe de polícia está enfrentando é que muitas pessoas que podem ficar em casa nesse momento não estão colaborando. Apesar do Estado e da chefia de polícia estar tentando, de todas as formas, dar equipamento de EPIs de segurança para os colegas ainda está com bastante dificuldade, visto a própria restrição mundial, que todo mundo está à procura desses EPIs e termina se tornando escasso. Então, demora a chegar à linha de frente, lá à ponta, onde os colegas estão diuturnamente na rua. Com o isolamento social, o índice de criminalidade foi reduzido, mas a polícia não diminuiu o fluxo de investigações e operações durante essa quarentena. A polícia está mais presente na rua e está fazendo mais investigações. Um exemplo rápido, assim, o próprio Denar, que nos últimos dias fez apreensões de toneladas Uma das metas da associação, segundo Rodrigues, é evitar presos em delegacias, já que o local é transitório. Além disso, outro objetivo é melhorar as condições de trabalho dos delegados de polícia.